Olá, o meu nome é Cláudia, este é o canal da Minha Aquima Livros e hoje venho falar sobre Loucam, da Chloe Esposito. É o primeiro livro dela e ela está de parabéns por ter escrito uma história com tanta imaginação, criatividade, porque este livro, ela pega em... eu tenho quase certeza que ela se divertiu muito a escrevê-lo, porque ela pega muitas coisas, em muitos detalhes, em muitos pormenores, em muitas situações e coloca tudo aqui dentro e transformou este livro num romance, num thriller, comédia, um thriller de comédia, que, exato, é um thriller de comédia, posso dizer que seja, porque eu acho que thriller ele tem muito pouco, tem muito mais de comédia. A nossa Alvi, que é a protagonista, é a irmã gêmea da Beth. Então, a Alvi trabalha no escritório e ela está lá muito bem no seu escritório, ela não gosta nada do trabalho dela e começa a ver pornografia e, de repente, é despedida. Ela é despedida, mas ela não se perdonada, está na boa. Só que ela está sempre a receber e-mails da irmã para ir visitá-la à Cecília. Ela diz mesmo, preciso que tu venhas, irmã, preciso que tu venhas. Vem visitar-me, nós precisamos de ti. E a Beth tem uma vida de luxo. Ela está casada com um italiano super muscular, muito giro. Ela já lançou um livro, ela participa em filmes, é uma estrela lindíssima. Faz muitas gestões fotográficas, tem uma alta casa, tem um filho, uma criancinha. E uma bruta casa, uma bruta vida. E a Alvi não está muito interessada em visitá-la. Mas ela fica sem trabalho, não tem nada a perder. Resolve, ok, vou lá então. Vou lá então ver a minha irmã. Acabo por aproveitar também uns diazinhos na Cecília e tal, tipo férias. Mas quando ela chega, bem, a realidade não é bem aquela. Aí vocês vão surpreender com as reviravoltas. E é aí que vai começar a parte mais do mistério e do crime. Vão acontecer ali crimes. Eu não vou desvendar mais. Quando ela chega lá à casa da irmã, as coisas não são bem aquilo que aparentavam. Ela realmente deu uma vida de luxo, mas a irmã não é aquilo que ela pensava que era. E claro, ela começa a se aproveitar da vida, começa a desejar a vida da irmã. E que tal eu ficasse no lugar dela. E pronto, mais não conto. Mas o melhor deste livro é realmente a forma bem-humorada como a autora conta esta história. Ela criou aqui uma protagonista que é completamente maluca, doida, louca, como diz este título. Faz coisas que não lembram ninguém. Ela manda twitters para a Taylor Swift. Ela vai perseguir, ou ela tem uma obsessão com o ator. Eu fortei-me de rir com situações, enfim. Depois tem aqui muitas cenas de sexo, de alguma violência. E eu acho que não vai agradar a toda a gente. Não sei se as pessoas estão preparadas para ler um livro que é completamente despertencioso. Não liga regras e é até um bocadinho... Não é politicamente correto. Este livro não é nada politicamente correto. Eu acho que a autora aqui passou todos os limites. E acho que ela se divertiu bastante, como eu já tinha dito. Mas, os personagens eu acho que são muito bem construídas. Claro que existem aqui coisas que são totalmente exageradas. Não correspondem nada à realidade. E aqui as cenas de ação, eu acho que fazem-me lembrar assim um bocadinho os filmes... Os filmes thrillers, não é? Aqueles filmes de ação, crimes e tal. Fazem-me lembrar um bocadinho. Mas, eu tentei não ligar muito a isso. Eu li este livro divertido. Eu às vezes lembro-me de coisas que a protagonista pensa. E às vezes eu fico maluca com aquilo que ela pensa. As coisas que ela dizia. Eu fartava-me de rir. Por exemplo, temos o primeiro dia que é a preguiça. Ou o quarto dia que é a luxúria. E vai falar de todos os pecados capitais. Ou seja, vai desconstruir um bocadinho. Esta personagem vai mostrar todos os seus defeitos. Todos os seus defeitos. Ela vai ao extremo. Ela vai ao extremo todos estes pecados capitais. E eu acho que não se deve ler este... Este livro não é para ser lido como um thriller. É mais como uma comédia. E é o primeiro. É uma trilogia. E pelo aquilo que eu sei, o segundo nem sequer ainda foi lançado. Portanto, não é? Se não, nem sequer foi lançado. Vai demorar muito para ser traduzido. Lançado em Portugal. É uma pena porque eu tenho curiosidade. O final, claro que é em verbo. Porque vai deixar muitas pontas soltas para depois termos as respostas no segundo. E eu até fiquei. Aquela cena final, eu fartava-me de rir. Pois há aqui uma carta que ela escreve a um ator. Meu Deus, a sério. Só uma pessoa com esta maluquice, este nível de exagero, manda uma carta daquelas. Vocês não têm ideia de que... É assim, eu acho que ela exagerou e colocou aqui muita coisa. O livro não para. O ritmo é alucinante. Está sempre a acontecer coisas, 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 coisas. E às vezes até estou um bocadinho a respirar. E eu não conseguia largar o livro. Eu não conseguia largar o livro. Eu só estava a pensar num livro. Eu às vezes lembrava-me de coisas que a personagem diz. Às vezes lembrava-me de coisas que a personagem diz e eu fartava-me de rir. Fartava-me de rir. Portanto, eu acho que... É pena esta capa. Eu acho que a capa não é assim uma capa que represente bem a história. Eu acho bonita, mas não é para esta história. Estão a perceber? Não sei. Mas pronto. Leio. Tem muitas referências pop. Muita, muita... E temos aqui atores, cantores. Até tem o Cristiano Ronaldo. Ele também é aqui referido. Têm aqui situações mesmo... É um thriller para divertir. Sobretudo para isso. Se vocês quiserem divertir, olha... No verão, nas férias... Nas férias agora do Carnaval, é uma excelente deitura. A sério. Não se vão arrepender. E é isto. Ah, está a ver passatempo até dia 18. Portanto, participem se querem ganhar um livrezinho destes. Só é uma participação por pessoa. E é só deixar lá o vosso nome. Nome, e-mail. E está feito. Vão a mulherqueamolivros.pt E é só preencher lá o formulário do sorteio. E é isto. Um beijinho e até ao próximo vídeo. E é isso.